O que você tem aqui? Alô, 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 alô. Ei, carinha, bonita, meu, ei. É o cabelo, eu acho que eu tenho aqui. Ô, senhoras e senhores, não, 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 não. Ô, senhoras e senhores, não, 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 não. Amor Amor A CIDADE NO BRASIL Eita mano, tá ganhando a raposa ou não? Então, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí